Hoje vamos falar sobre artrite nas unhas, deformações, distrofias, descolorações das unhas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Ó, deixa o seu like pra você não esquecer aí, pra você me dar uma focinha, tá bom? E se inscrever, se não é inscrito aqui no Artrite, vamos lá pro grupo do WhatsApp, Facebook, tá tudo aqui embaixo. Pra você ir lá e participar também, tá? O termo deformações e distrofias, eles são frequentemente usados de uma forma intercabível e às vezes até pelos médicos, tá? Todavia os significados são geralmente diferentes. Deformações, alterações na forma da unha, distrofias que é alterações na textura da unha, na cor da unha ou em ambas. Os médicos usam o termo distrofia ou de deformação, né? Cerca de 50% dessas unhas são causadas por uma infecção fúngicas, que chama de onimocose. As demais resultam aí em outros tipos, tá gente? Ela vai resultar em várias causas, incluindo lesões nas unhas, deformações congênitas das unhas, psioríseis e entre outras. Ocasionalmente, tumores cancerosos e não cancerosos, medicamentos, infecções e doenças podem causar a descoloração das unhas, tá? Por exemplo, uma infecção por bactéria pode causar uma descoloração esverdeada. Bom, gente, o médico, muitas vezes, ele pode estabelecer o diagnóstico da distrofia das unhas causadas por fungo ao examinar as unhas. No entanto, para confirmar o diagnóstico, o médico pode ter que coletar amostras de raspagens fúgicas e realizar uma cultura, que é um processo de cultivo do organismo em laboratório, ou uma análise da reação em cadeia da polimerinase, que chama de PCR, que é polimerase, tá? Para poder pesquisar o material genético desse fungo. Para diagnosticar a distrofia da unha, que não são causadas por um fungo, os médicos podem fazer uma biópsia da placa, né, da parte dura da unha ou da matriz, que é localizada na base da unha de onde a parte do crescimento, onde ela começa a crescer. Se a aparência da unha não melhora com o tratamento da doença subjacente, uma manicure pode conseguir esconder as deformações em algumas distrofias, né, com um corte ou um polimento adequado. No meu caso, a minha fica bem esbranquiçada, muito esbranquiçada, gente, chega a ficar feia. Aí eu tenho que realmente passar um esmalte escuro para dar uma disfarçada, né? Alguns bebês nascem com as unhas assim, a noquia, né, que é um astrínimo de unha, patela, que unhas do polegar estão ausentes ou são pequenas, apresentando marcas na pele e cristais. A doença de Derry causa estrias vermelhas e brancas nas unhas e entalhas em forma de V, que é uma forma na ponta das unhas. Então, elas são congênitas, tá? Essas partes da unidade mundial que prendem a unha do dedo, sabe, engrossas e ficam descolorindo e curvando ao lado de fora, formando a deformidade de uma unha de pinça. E, nossa, incomoda bastante também, viu, gente? Às vezes as doenças que envolvem outros órgãos, doenças sistêmicas, podem também causar alterações nas unhas, tá? A deficiência de ferro, ela pode causar unhas em forma de colher, né, e essa deformidade é, particularmente, uma característica da síndrome de Plumner. Tem a insuficiência renal, que pode fazer com que metade inferior das unhas fiquem branca e a metade superior fique rosada ou com aparência pigmentada, né, que é a unha meio a meio, unha de Lidsson, que chama, né? Essa distrofia também pode ocorrer em pessoas saudáveis, tá, gente? Com unhas intensamente esbranquiçadas, também chamadas de unhas de Terry. Pode estar presente não apenas em pessoas com cirrose, mas também em pessoas com insuficiência cardíaca, crônicas ou até diabetes. As unhas de Tanny podem, às vezes, ocorrer uma parte do envelhecimento normal, baixos níveis sanguíneos da proteína aí, que pode ocorrer em pessoas com cirrose. Pode causar a formação de linhas brancas, horizontais e também nas unhas. Algumas doenças do pulmão, muitas vezes acompanhadas de linfedemia, que é um acúmulo de líquido linfático nos tecidos, pode causar síndrome das unhas amareladas, em que as unhas ficam grossas, excessivamente escurvadas e com a cor amarelada ou amarelo esverdeado. As unhas de Bent são sucos horizontais na unha que ocorre quando há uma desaceleração temporária do crescimento da doença sistêmica ou quimioterapia, tá? Pode surgir as linhas horizontais brancas, que cruzam uma parte da unha após uma lesão. Porém, as linhas, incluindo câncer ou insuficiência cardíaca, quimioterapia ou a exposição a certas toxinas, como a arsênica, tá? Arsênico, né? E outros metais também, pesado. A unha pode crescer normalmente se a exposição a essas toxinas ou a quimioterapia for interrompida, tá bom? Às vezes as doenças da pele também afetam a unidade urguial, né? Que chama, né? Que pode alterar a aparência das nossas unhas. Alguns medicamentos administrados para tratar a doença da pele pode alterar a placa, essa placa unguial que eu falei aí e, em consequência, pode deixar as unhas secas e frágeis. Em caso da psoríase, as unhas podem apresentar cavidade irregular, que é aquelas pequenas depressões na superfície da unha, manchas de óleo, manchas amarelo, acastanhado sobre a unha, separação dessa placa unguial que eu falei aí, né? E que acaba ficando uma placa espessa e descolorida também. O líquen plano que eu falei da matriz unguial, ele provoca cicatriz ou sucos e separação na unha que está nascendo. Então, ele fica levando e seguindo uma formação bem grande de cicatriz. Então, a unha, esse pitejo que chama, né? Da unha é causado pelo líquen plano e provoca cicatriz desde a base da unha formando um V, o que leva à perda da unha também, né, gente? Pessoas com alopécia areata, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo falando sobre alopécia areata, para você saber mais tudo sobre essa doença, que provoca queda de cabelo súbita, deixando as formas arredondadas e irregulares e pode apresentar cavidade também nas unhas, formando um padrão geométrico. Pessoas também com alopécia areata e líquen plano, a dermatite atópica, o psoríase pode desenvolver a tranquinoliquia, que é a unha áspera e opaca, que apresenta uns cristais ásperos de lixa, sabe? Ela ocorre com maior frequência também em crianças, e a unha fica terrível, tá, gente? Efeito de medicamento nas unhas, gente? Os medicamentos podem causar outros problemas nas unhas, como a melanoquimia esfriada, que é a linha pigmentada, sabe? Diferentes medicamentos levam à descoloração da unha, que acaba melhorando, mas daqui a pouco já volta a quebrar, e a unha depois quebra, nasce de novo e volta a crescer, fica aquilo, né? Por causa de alguns medicamentos. Medicamentos quimioterápicos podem causar escurecimento, tá? Faixas horizontais na unha, pigmentação branca, pode ser vista nas pessoas tratadas com alguns medicamentos quimioterápicos também. Para quem faz uso da cloroquina, um medicamento utilizado no tratamento de infecções parasitárias, e certos tipos de doenças autoimune, pode fazer com que aquela parte da unha fique um preto azulado. A prata que pode ser absorvida após uma exposição no trabalho, através de administração de suplementos alimentares, que contenham proteína de prata coloidal, pode fazer com que as unhas fiquem com uma cor azul acinzentada também. Medicamentos contendo ouro são raramente utilizados no tratamento da artrite hematóide. Pode-se deixar as unhas aí com uma cor castanho claro ou até escura também, né, gente? Antibióticos também podem ocasionar aí a descoloração azul ou castanha, tá bom? O envenenamento por acênico pode causar formação também de linhas brancas horizontais nas unhas. Então, sempre ficar atento aí com como a sua unha fica. Porque vários fatores vão ocorrer, vários tipos, tá? De formato na unha aí. Tem muito tipo, gente. Eu tô falando só de alguns, mas tem vários, vários, vários. Tem deformidade da unha em pinça, sabe? Aquele formato de unha em pinça. Gente, é vários tipos que você até fica assim. Nossa, acho que a minha tá assim. Tem uma que chama de onicotilamina, tá? Ela fica assim, uma manifestação comum, uma deformidade dela. É uma deformidade, assim, muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Tem a psoríase também. Tem lesões da onicolise, que é uma separação parcial da placa unguel do leito. Que é uma perda completa dessa placa, da parte da unha. Então, são muitas coisas. E em relação a tudo, né, gente? Pode ser um medicamento, pode ser alguma doença que você tenha. Que possa estar causando tanto a unha escurecida, a unha esbranquiçada, a quebra da unha. A unha que tá bonita, daqui a pouco quebra do ladinho. Aquelas partezinhas que machucam. Então, vai depender muito, muito do medicamento que você tá tomando e da sua enfermidade. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Parece muito confuso, mas tenho certeza que você que tem esse problema, você vai tirar de letra e vai saber do que eu tô falando, né, gente? Que é muita coisa complicada, mas ao mesmo tempo a gente entende, né? Ó, obrigado por deixar o seu like. Obrigado por se inscrever. Te vejo nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Enfim, fica à vontade aqui pra você estar lá participando também. Tá bom? Um beijo no coração e até o próximo. Atriz de Ramatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente!